Esse é uma Lamborghini Huracan. Pelo visto, o passeio vai ser bem rápido dessa vez. E vamos dar uma esticada, ver quanto que pega aqui nessa estradinha. E acabamos fazendo uma destruição aí, né? Vamos botar a câmera interna e vamos baixar a marcha nessa Lamborghini. Música Mas é muito top esse carro, olha só. Os detalhes dele são muito show mesmo. Música Fechou mais um passeio. Beleza. Música Música Música